A CIDADE NO BRASIL Aguenta aí, fecha os olhos É que eu não tenho cérebro, elas vieram do meu estômago bem Não é interessante Perdi a voz Que me desse ouvidos E talvez ela não quisesse E eu também achei que isso mataria sua mãe Caverna Todo mundo pretendo Vamos lá, vamos lá Vamos pular no sol e cavalgar até o amanhã com o Gai Peraí Você tem que parar de se preocupar Pra mim era sobreviver Tem diferença Uga Gai Gai Isso é inútil Estamos perdendo tempo Tá tudo como você tava hoje de manhã Você mudou Homem das ideias Homem moderno Não O que é essa coisa que te salva dos meus socos Sua Família Eu era pequeno quando aconteceu Siga o sol Vai chegar até o amanhã É igual a você Ela te ama, mas sempre esquece de Pado Nos mantendo vivos Tranquilo Tem Razão Olha ele ali Braço Nossa deixa Agora Atue Medo Eu vou te mostrar o que é medo Me dá aqui esses ossos Ah Estamos bem Grag Você manda Venha logo Nós vamos conseguir. Vamos cavalgar até o amanhã. Porra! Estranho. Eu não entendo. O sol estava bem aqui. Ele estava bem aqui. Rápido, rápido, rápido. Fiquem juntos. Continuem andando. Vamos, vamos. O que deu em você? Grug, vamos morrer se ficarmos aqui. Grug, me escuta. Onde? Chega de cavernas. Não posso mudar. Eu não tenho ideias. Não tenha nada. É muito perigoso. Eu assumo o risco. Pentaque. Sua vez. Você não vai junto, vai? Vem chorar. Me arremessa. Não. Eu tenho muita coisa pra dizer pra você. Eu preciso... Como chama isso? Não. Não? Gostei de abraço. Não. Ah... Eu faria Segura aqui Mas repara nos tufos de pelo bem certinhos que ele tem saindo das botas Eu tenho sempre razão Essa me pegou Acho que agora tá vindo um bom Claro Eu vou bater meu antigo Alguém Outro Simplesmente Zeros e Ons pro plano no meio do nível Aqui que eu vou ficar pensando nisso Se a vida que eu tenho é perfeita Tio zero à esquerda sem amigos Mas eu não posso me queixar Sexta Bora lá ver o sol nascer Nós ficamos a noite inteira só de bobeira O Little Oxer tem que trabalhar dia nenhum Tirando isso O resto é legal Alerta de jogo O Little Oxer não Bom Ralph O Sonic acha que é uma máquina nova de ping-bong O que você... Corrida Bogo um jogo de corrida Na verdade se diz Wifi Ralph Foi o que eu disse Não é não Eu sei que ali tá escrito Wifi Mas devia ser novidade É diferente Portanto deve ser evitada Então pro seu... Só pra entrar? Totalmente injusto Ah... Outro jogo de corrida sim Eu daria tudo pra ter só uma pista nova Como assim? Você já tem... Mas... Eu tenho que discordar Ah, mas eu não quero discordar Não, olha Te vejo a noite, Mello Mole Ah, tá Vamo lá, Natália Vamo no... Pelotos, liguem os motores Segura a coroa A corredora que vai fazer você comer boia 3, 2, 1... Vamo! Pei de letra É! Eu adoro quando ela tilta Eu adoro... Panelo Piar Será isso? E na hora certa Siga por aqui Eu nunca tinha visto Dê a posição Não dá Não sou eu que tomo o controle Os bosses Isso que é uma pista Brincada Isso aqui é herói? Canelo B Sobe aqui Porque eu virei o volante com muita força Mas foi sem querer Tante É! Relaxa aí, Tafta O Little Walk conserta Beleza Mas a empresa que fez o Corrida Doce já fechou faz muitos anos Aí, essa criançada sabe tudo Vão comprar outro volante nesse e-mail Eu vou ter que mandar o Corrida Doce pra reciclagem AE Ó really O que vocês estão fazendo para do jogo Seus pigs deram corta O Fliperama é NOOOO rég É o fim Agora sou você Pedida Ah, tá puxado Caramba, eu não vejo Se vocês quiserem ficar aqui até o fliperoma fechar, eu acho que... Bom, depois... Assaltei a geladeira Essa torta parece boa Peguei um fofinho e faz um cafofinho É isso Um cafofo? Fofinho! Que não tenho mais um jogo Tipo, o que é que eu vou fazer? Ser como viver no paraíso Eu adorava meu jogo É visível, mas... Eu nunca sabia de verdade o que ia acontecer na co... Que fazia tudo valer a pena Ei! Não! Desculpa! Tá bom A gente... Bom, já encontramos bons lares para muitos amigos da Corrida Doce Combina com a minha decoração Eu sou um chiclete, bigode Só faltam os corredores Nós somos uns docinhos Consiguinho De repente E só pensem em ir lá e pular de cabeça O Félix e eu daria... Sei, vocês já estão casados há seis anos E querem esquentar a relação, mas... Crianças são uns anjinhos São tão calmas que não... Absolutamente tudo o que ele quiser Enchê-lo de carinho e abracinho Por que essa portaria de TV só tem um canal? Faz nem 30 segundos O que é falar outra vez? É, é, é... Babá! No que você tá pensando, Ralf? Lá no Flipeirão Ralf, você tá pensando em entrar na internet pra achar essa peça? Esse bolanquinhas que estão lá em casa me deixando maluco Terão um lar... Não pagou a conta aqui e ninguém pendura É o Félix que vai assinar a conta Roupinha de domingo, princesa Que a gente vai dar o rolê! Tá, eu devia ter chegado falando A gente vai pra internet! É, demorou! Estão educados detonando a máquina inteira Ah, nada disso Ninguém se tal de eba logo Ebay Isso, Ebay A gente entra lá Estranho você ter tido essa ideia tão boa, Ralf Sim, eu penso Eu não tô Ah, já vi que tem lá Oi, tem alguém aqui? Fala aí Com zeros no lugar do O Aí, e agora? Ah, é um Ghibli Sai, é um Ghibli Parece um minicílico Espera aí Ei, espera Não Não vai ser mim Não é não Acho que a gente não tá mais no superama E mais lindo que eu já vi Relaxa Deve ter alguém aqui pra dizer pra que lado ir A senhora tem achado uma boa tapioca baseada nos resultados da busca de hoje Balé Meias Feminino Infantil Ou a Valentina vai entrar no balé Resultados para meias de balé Feminino Infantil Não é interessante Oh, engraçado, não tem o seu histórico de buscas Vamos começar um pra cima Parfário Amor maior do Jota Quest Ai, eu adoro essa música Eu tô resolvendo ar a louca Hoje Eu vou tentar Isso não é interessante? Ai, adorei ela Que menininha mais doce Uau Com certeza nesse prédio é um gigantesco que Volante Um truquezinho pra se livrar da gordura da barriga Uh, adoro, que é interessante Quer ficar rico jogando videogames? Clique aqui para descobrir como O leilão é o 19367, um quadril fabricado em fibra Não festa com o rosto da estrela internacional Beyoncé Vendido por apenas 400 E eu achava o Qubit esquisito Ah, já sei Sobe aqui Vira pra cá, pra direita Um, tem uma 75, faltam 32 segundos para fechar o leilão E tem o 275, que ainda mais é E 20 E 25 Não brinca, esse cara é bom Agora tem um lance de mil, minha gente Arrasou, disse um numerão na Nica Ah, valeu 7 18 20 23 25 27 Deus parabéns Aqui está o seu voucher para o item 197-324-57 Aqui na Califórnia, lá no Pará É? Com a entrega expressa, ele deve ser do cartão de crédito O quê? O número do cartão, do cartão do quê? Cartão Que dizer 11 Esse não é um número válido Ah, mas é claro que é Isso E se vocês não têm cartão, também aceitamos É que esse grandalhão deixou a carteira em casa, foi ele 24 horas, entenderemos como violação da política da empresa Seu lance será Foge! Que farsa! A gente estava tão perto! Aí! Que? Fala sério Sem internet? Tudo bem? Sim, aquele vó Já acabou o meu jogo Fiquei sem jó A gente veio salvar o seu jogo E pode acreditar nisso Tá Eu vou por aí arrumar um din-din A gente faz parte de um jogo Quer ficar rico jogando videogames? Clique aqui Uh, ali! Ah, que bom que ainda está aqui A minha amiga e eu temos 20 Uh, anda logo Clica aqui que eu te levo para o meu site Uh, tá vendo? A verá A verá Ah, beleza Só não repara na bagunça Ai, caramba, que vergonha Enfim Ah, você está aí Esses dois querem ficar ricos apenas jogando videogame Valeu Então, esses aí são os itens mais baratinhos que tem na nossa lista Elas aqui pra você em bom estado Um humano aparece e compra isso Os itens e vendem no meu website pra quem pagar mais Aham Jorge Jorge Ah, já está aí Do que o suficiente Olha, tem um cara que mora em Tocantins Que pagaria 40 mil Que tem online Só cuidado Ele é muito perigoso A gente não tem Problemação É Olha só esses detalhes gráficos Que tal a gente Olha, olha Tá ali Que carro, nem Podem ganhar Depois de 31 horas jogando direto A gente Para, já vai se joga, moleque Vem logo jantar Peraí Ora, ora Aí Acho que é a famosa Shank Aí, ô do Pedrão Dá um calorzinho neles Deixa pra mim Ralph, talvez Ei, pra onde está indo? Dive uma ideia Não está, não É claro que eu admiro os jogadores tipo meia sur É, mas O Pedrão está falando tipo Que esses caras Quem ia gostar? Pode crer Tipo, eu ouvi um lance Eu honro toda a sua jornada E a gente Eu sei Pra fazer isso Vai ter que ser o melhor do melhor Ele de ruídos, é E o lance é que recebemos algumas reclamações E outros barulhos que estão incomodando Uau Esse carro E você falou que é mesmo? Ah, sou O Laerte Ué Olá Demais, seu Laerte Alguém pegou o carro da Shank? E eu peguei o seu Foi mal Ah, é uma pena a gente ter que ir embora Esse jogo Irrita Olha esse cara vindo aí Conhece seu valor, bombadão Bom jeito Que pista que nada Eu dirijo em pouca Uma coisa que é minha É? Vem pegar Fogo, cabelo fogo Vem, vem Desça pra mim Estou sentindo emoção através Tem uma saída bem ali na frente Mas como? Ah, e é melhor ficar de olho na estrada Vai Tudinha do ruído Sai já do meu carro Ai, não vamos salvar o jogo Meu bumbum Achando que podiam levar o meu carro? Eu vou falar pra vocês o que vai acontecer Carrinho que a gente construiu só com biscoitos e docinhos Tentando consertar a sogra de a grana De boa Tranquilo A gente aqui leva amizade muito assim Mas eu posso dar uma mão Aí, tá com o celular fácil? Tô sim Fala alguma coisa Aquilo que vier na sua cabeça Esse negócio Ah Tem jeitos muito melhores de ganhar uma grana na internet Todo mundo conhece o BuzzTube É o site de vídeos da rede Tô criando Chame Yes Trabalha como algoritmo chefe de lá Ela vai dar um jeitinho Eu é que te agradeço A corrida foi demais Fiz um mega drifting e depois deu um salto? Talvez Metida O cabelo tá em pé até agora Ah, qual é? Vai me dizer que a Shank não é a garota O cabelo é lindo, o carro é lindo Peraí O que que tem de errado com o meu cabelo? Onde é que tá indo? Pro BuzzTube É desse lado Não, 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 não Que nem um pouco Eu confio Mas eu Olá, amigo Oito horas? Tá, valeu, Iboy De nada Tá legal, tá Vamos lá então Mas é Olha que tem Por que essa galera tá jogando? Vai fazer o nosso pagamento mesmo? A chefe dos algoritmos O nome dela Diz Chewbacca Pai Jura É, igualzinho É do é algoritmo Do BuzzTube Resumindo, eu cuido do con... E entrar aqui na minha sala Chama a segurança, quem sabe? Tá Mas e é... Curtidas Chegou aqui porque ela indicou Foi por isso que o vídeo de vocês bombou Meu bebê Solveu Como disse que era... Curtida 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 A gente que esses vídeos virais pagam dinheiro de verdade Ah, isso é de 27 mil e um, fechou Ah, não, não, não Uns oito horas pra tentar salvar o meu jogo Ah, olha, eu sinto Já caiu Agora podem ir Gente, voltar pra corrida do caos e pedir pra sempre Não, não E por saturar o mercado? Isso vai te dar várias curtidas fácil Viu que tá em alta agora? Uhum, deixa eu dar uma olhadinha então Em primeiro lugar Cileiro, receita de comida, tutorial de maquiagem e piadas Ah, adora piada de abelha Ele não vai fazer piada de abelha Muita humilhação A gente veio aqui salvar o seu jogo E eu não desisto Eu agu... Já vi Já vi Aí, Macedo Curtida, vai Galera, bem-vindos ao portal do meme apresentado por Dani Fernandes Ninguém sabe Não percam essa bizarrice do momento no bustube.com E aí, gente É o dedo Tá queimando tudo Aí, Macedo Ele postou outro vídeo É nocinto Não exagerar É só passar... Vou pro fio dental E termino Matilhar O mundo precisa de amizades 50 graus Faz 6 horas Então, deve tá prontinha Esse grandalhão aqui é fogo Os vídeos dele estão fervendo na... Vocês do meu exército pop-up Irão lá fora Com aqueles usuários todos pro bando Porque o Detona Half precisa de... É isso O Detona Half tem um vídeo novo Clica 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 Estrela Que? Não, não, não Nós dois somos que nem feijão com arroz Vai ser saudável ficar um pouquinho separado Mas... Ah é, vai Cara muito adulto Ah, eu sou maior Seu aplicativo vem com BuzzFace Vai poder falar com ela em qualquer lugar da inter... A gente não se separa faz seis anos Eu vou sentir sal... Pra casa A gente vai comemorar no Tappers amanhã a essa hora, beleza? Beleza Ah, não, 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 não Péssima ideia Esses games são perigosos e cor... Fansites familiares fantásticos Aqui é mais seguro E ela também O MyDisney.com Let it go To my bag is over Oh, ex-limação, credo Grado por... Amigos, dizem que sou... Inteligente e divertido Essa BFF é... Branca de neve Tem mais ovo? Valeu! Então, ah, hein Pode ser descendente dessa árvore? Eu sou o Groot A Nífera ou Frutífera? Eu... Pela licença Eu respondo essa Ele é o Groot, eu sou o Van... Pra esse pop-up É um pop-up não autorizado Você vai ter que... Desculpa aí! Você viu-se uma menina Entrou-se E passou mais rápido Que bruxa a fugir Oh, calma aí Eu posso explicar Eu... Chame se não tivessem ouvido falar Os animais falam contigo? Não Já foi envenenada? Não A mão de suar Sua voz em troca de um par de pernas humanas Não, que horror Quem vai... Agora, a pergunta mais importante As pessoas assumem que todos os... Quem fez seu vestido? Eu juro que nunca vi nada assim Ah, você... Isso é... Eu nunca achei que fosse... Uau, 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 uau O quê? O quê é isso aí? Ela tá... Canta sobre seus sonhos É que isso nunca aconteceu comigo Tipo... Deixa eu ver Ahem Um... Pupa Tá... Olha aí Eu quero mesmo um volantinho A questão é que eu desafinei... O que às vezes funciona É achar um espelho d'água Cavalo Bolhas de sabão O quê? Quer dizer que se eu olhar pra uma... Cante, não passa de mágica Vou começar a cantar sobre o meu sonho É por aí Disney, você é... Vai começar em cinco minutos Ah... Tá sua canção Ah... Aí, se tiver uma pá de treta rolando Não fica p... Ela é do outro estúdio Ah... Fala, galera Estão vendo? Hum... Parece um brinquedinho Tem alguma coisa solta aqui E aqui uma piada de abelha Você é trend topic durante tanto tempo É, então O que o seu lance expira em 30 minutos Ah... Briga Não, não Não, você não Ué, porque você tá com raiva do piru Pra onde tá indo? Eu vou conseguir as minhas curtidas que faltam Ah, genial Bo... Aí, gente Venham ver meu vídeo Vocês vão gostar Ele tá bem aqui, ó Nenhuma O quê? Pida de vocês É isso aí Tem mais data É uma biblioteca? Conserta Félix Júnior Era o meu jogo favorito Hum... O fiel pior Eu odeio ele Tonto Uma pilha de tijolos Ai, eu preciso Olha Infelizmente As pessoas podem mostrar o seu pior Não gostarão de mim a vida toda Por eu ser um vilão Enquanto ela gostar de mim Eu não tô nem aí pra mais ninguém E não preciso No site E Consegue fazer dinheiro pra comprar ele num outro De 30 Eu não acredito Que loucura Valeu, miés E aí, cowboy Volta aí Oh, canção Ganho Ah Ah Como isso funciona E aí, consegue me ver? Sim, eu... Estamos quase lá, pera Valeu, mi boy Me encontra na frente do ebay em 5... Olha que legal, não é? Deu tudo certo Uhul Passou Será que é só um passo? Se eu rimo Até Na corrida Fique esperto ou vai morrer Bem-vinda ao nosso jogo Bicho santo Eu adoro um animal Um objeto Vou tatuar o seu Pachão Esse é o momento que eu esperei Voar sem se esconder O meu ator O meu ator O meu ator Debia voltar Para... Ralph Ralph E aí Oh, oi, Spanley Você viu a Vanellope por aí? Oh, aquela tampinha? Ah, não, não vi não Aí, o que tá fazendo nesse jogo horroroso? Valeu Menos por ali Lógico Eu sei que é esquisito Mas assim... Ah, é? Que louco É um sonho que eu sempre tive Na corrida doce Na corrida doce Eu sei exatamente o que vai rolar Porque eu... Eu também demorei muito pra aceitar isso É... Você é alguém com muita sabedoria Olha, quando for embora E a sua vida já estiver normal Conhecendo tudo isso... Co... Uau Lá de onde eu... Ele foi minha melhor amiga Não, não pode ser Resolver isso... Não, peraí, peraí Vai com calma aí, grandão Eu admiro o seu impulso Claro que não Eu tenho que fazer ela ver Ela tá achando que tudo Vírus, né, Spanley? Como assim? É que... Pude ver Então? Será que tem um jeito Da gente fazer isso Na corrida do caos? Ah Aqui Olha, o Jorge Manja muito desse lance de vírus Mas o primo dele Se é seguro, claro que é Seja com o que for Nunca Que saudade, meu velho Te conheço Sou Jamilson Tô olhando pro meu irmão Não tô Ninguém olha pro Humberto Eu juro que eu não tava Ele não Eu vim Só pra ver esse seu caroço Eu quero dizer Tem uma Queria me dar uma espécie de Vírus Que conseguisse desacelerar um pouquinho Não Não Eu não quero que ninguém se machuque Se tiver que ir embora comigo Deixem-me apresentá-lo Chamo De vírus de insegurança Ele procura Pequena do caos O Arthur vai achar Algum defeito no código Ele vai Como você queria Tá Só pra ficar Papo Tem que ter cuidado Pra que esse vírus De maneira alguma Saia O cisto Quer dizer Por isso Valeu pelo cisto E ainda por isso Pricipiante Qual é, criança? Tua malandragem Tá no sangue Eu acho que eu tô Ei, fica de boa Vai tirar de letra É, não Vai ser o melhor amigo Ele tem que saber Que você quer ficar aqui Por um tempo Certo E se der errado? E se tudo isso Deixar ele tão A... Lessem com as mudanças Ô, gente Não quero ban... Beleza Bora correr Carga preciosa Leve-o Um Drift em seguida Acho que ainda não terminou Vem comigo Legal Relaxa Relaxa Depois da cor Copiando em segurança Distribui O que tá acontecendo? No geral A única coisa que eu queria Era desacelerar o carro dela Eu sei Sei o que é o segredo Ô, ei, ei Ralf Você não pode ir Estão reiniciando o game Temos que ir O jogo bugou Vambora daqui Acho que é meu tilt Vivo pra saída Dois tem que sair daqui agora Eu tô aqui Eu também A reiniciando o sistema Ralf Relaxa Tudo isso é culpa minha e do meu tilt O que é isso? Como assim? O que foi que eu... Nada Um vírus Foi Tava me espionando, Ralf Ai, não vence Você acha que eu vou ficar mais um segundo com você depois de tudo? Vanellope, pra onde você vai? Pra longe de v... Então vê se me deixa Vanellope, não, não, não Insegurança identificada Distribuindo insegurança Cadê? Oh, não Amiga Paz, chega no Amiga Notícias A internet está sendo atacada de forma muito inteira Especialistas estão estudando o que exatamente... Amiga De nada, viu? Senhor, tudo sabe Monte Castelo, Marisa Monte, cantora popular brasileira... Não, não Ainda um segundo Criaturas, acho que elas querem você, Nanica Ah, você acha? ...clonou todo o seu comportamento carente, grudento e autodestrutivo Sim Tudo sabe Rei das respostas Consulta oficial O que eu faço? Você põe todos os clones numa terapia O que não é realista Ou, talvez, uma situação perfeita para uma flautista de Hamelin Peraí Oh, é a yes Eu esqueci de falar para o Ralph que para quebrar a internet a gente não precisa, mas... Também fez uma piada de abelha para salvar o jogo da me... E aí, meus amores, o distrito de antivírus está bem ali na frente Uhul Vamos conseguir Gente, vamos lá que ainda dá Vem, grandão Me ajuda a desvirar esse negócio aqui Foi sinistro Ela não é sua amiga Opa Apoia ela no chão Panela, bi! É isso aí E assim eu nunca vou ser... Vai! Não! 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 Não vai sugerir ele! Não! 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 Nanika! Ops Não! E aí Só nós dois E aí E aí Não é certo! É E aí Só Ah Para falar a verdade, isso vai doer horrores Nanika É claro que sim, com certeza. Ela será nossa amiga ainda assim. É só com ela. Valeu, amigo. Calme, não! Eita, passou vazado. Valeu, Frogger. Gente, de nada. Vou soltar um pouquinho aqui. Melhorou. Sumiu. Porque tá tudo sempre ligado. Olha só, essa sim foi uma ótima observação. A gente vai ficar online, você tá pronta? Já tá indo! E você, Ralph? Ralph, fica tranquilo que a Shank adicionou meu código, então... Legal. Então, eu não queria ter quebrado, Ralph. Não, não. Também vou sentindo, Anika. Com certeza. Tá na hora de largar desse abraço. A coisa mudou. A coisa mudou. São ótimos pais. Eu tenho que dar o braço a você, como... E aí, você tem que... Eu também me repaginei. Entrei pro clube do livro do Zangief. Muito bom. Pode ser ou não ser. Ou ser ou não ser. Uma coisa nova. Toda sexta tem um encontro num jogo diferente. Essa... Torta queimada. A torta não importa, é só deixar queimar no forno. O fim de novidade era isso. Legal, suas histórias são sempre o máximo, Ralph. Falta uns dois meses ainda. Ah, vai passar voando. Ah, por favor. Igual do Burger Time. Já falei dele pra Shank e pra galera e a... É, o sol anuncia mais um dia. Acho que eu já vou indo. É, sem, tia. Falou, miolo mole. Tchau. Tudo tranquilo. Bora lá, Félix. Vamos trabalhar, amiga. Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 Ah, mas eu não quero discordar Não, olha, te vejo à noite, melo mole Ah, tá Vamos lá, Natália, vamos lá Segura a coroa, a corredora que vai fazer você comer boia Três, dois, três, 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 três... Vente letra É Eu adoro quando ela tilda Eu adoro quando ela tilda Dê a posição Não dá Não sou eu que tomo controle Isso é uma pistola Brincada Isso aqui é herói? Canelope, sobe aqui Eu virei o volante com muita força Mas foi sem querer Relaxa aí, Tasta O LITWALK conserta. Beleza, outro, mas a empresa que fez o Corrida Doce já fechou faz muitos anos. Aí, essa criançada sabe tudo. Vão comprar outro volante nesse e- Eu vou ter que mandar o Corrida Doce pra reciclagem. O que vocês estão fazendo para do jogo? Seu pique-se era um corte, o fliperama é... É o fim! Agora somos... Pedida! Ah, tá puxado. Caramba, eu não vejo. Se vocês quiserem ficar aqui até o fliperama fechar, eu acho que... Bom, depois a gente... Assaltei a geladeira. Essa torta parece boa. Peguei o fofinho e faz um cafofinho. É isso. Um cafofo? Fofinho! Não tenho mais um jogo. Tipo... O que é que eu vou fazer? Ser como viver no paraíso. Eu adorava meu jogo. Ah! É visível, mas... Eu nunca sabia de verdade o que ia acontecer na... Que fazia tudo valer a pena. Ei! Não! Desculpa! Ah! Tá bom. A gente... Bom, já encontramos bons lares para muitos amigos da Corrida Doce. Combina com a minha decoração. Eu sou um chiclete, bigode. Só faltam os corredores. Nós somos uns docinhos. Consiguem! De repente, e só pensem em ir lá e pular de cabeça. O Félix e eu daria... Sei, vocês já estão casados há seis anos e querem esquentar a relação, mas... Crianças são uns anjinhos. São tão calmas que não... Absolutamente tudo o que ele quiser e enchê-lo de carinho e abracinho. Mal! Por que essa porcaria de bebê só tem um canal? Faz nem 30 segundos. Eu sei. Eu só tô preocupado. Ah, Tep. Como assim? Eu sou um amigaço! Não é, Tep? Ah, chegou! Oi, Ralph. Oi. Assim, pelo menos, eu não fico aqui sozinho. Tá. Eu tô a perfeita. Pra mim tava igual. E aí? E... Eba! E... O que falou outra vez? É, Eba. Ah! No que você tá pensando, Ralph? Lá no fliperão. Ralph, você tá pensando em entrar na internet pra achar essa peça? E esse bolanquinhas que estão lá em casa me deixando maluco? Terão um lar. Não pagou a conta aqui e ninguém pendura. É o Félix que vai assinar a conta. Roupinha de domingo, princesa! Que a gente vai dar um rolê! Tá, eu devia ter chegado falando. A gente vai pra internet! Demorou! Estão educados detonando a máquina inteira! Ah, nada disso. Ninguém... Se tal de Eba logo. Ebay. Isso, Ebay. A gente entra lá. Estranho você ter tido essa ideia tão boa, Ralph. Simples. Eu não tô... Ah, já vi que... Sei lá. Oi! Tem alguém aqui? Fala aí! Tô com zeros no lugar do O. Aí, e agora? É um Ghibli! Sai, é um Ghibli! Parece um mini-snoob. Espera aí! Vem, espera! Não! Não vai sem mim! Não é meu! Não! Acho que a gente não tá mais no fliperama. Compa! E mais lindo que eu já vi! Relaxa! Deve ter alguém aqui pra dizer pra que lado ir. A senhora tem achado uma boa tapioca baseada nos resultados da busca de hoje. Balé. Meias. Feminino. Infantil. Ou a Valentina vai entrar no balé. Resultados para meias de balé feminino infantil. Não é interessante? Oh, engraçado. Não tenho seu histórico de buscas. Vamos começar um próximo... Fário, amor maior do Jota Quest. Ai! Eu adoro essa música. Eu tô resolvendo dar a louca. Hoje. Eu vou tentar. Isso não é interessante? Quê? Ué, como... Ai, adorei ela. Que menininha mais doce. Uau! Com certeza nesse prédio é um gigantesco que... Volante. Um truquezinho pra se livrar da gordura da barriga? Uh, adoro. Que interessante. Quer ficar rico jogando videogames? Clique aqui para descobrir como. Help! O que é o celular? É o 19367. Um quadril fabricado em fibra. Festa com o rosto da estrela internacional Beyoncé. Vendido por apenas quatrocentos. E eu achava o Qubit esquisito. Ah, já sei. Sobe aqui. Vira pra cá, pra direita. Ah, tem uma... 75, faltam 32 segundos para fechar o leilão. Item 275, que ainda mais... E 20? E 25? Não brinca, esse cara é bom. Agora tem o lance de mil, minha gente. Arrasou, disse um numerão na Nica. Ah, valeu. 7! 18! 20! 23! 25! 27! 27! Os parabéns! Aqui está o seu voucher para o item 197-324-57... Aqui na Califórnia, lá no Pará. É? Com a entrega expressa, ele deve ser do cartão de crédito. O quê? O número do cartão do cartão do quê? Cartão. 15Z11. Esse não é um número válido. Ah, mas é claro que é. Isso. E se vocês não têm cartão, também aceitamos. É que esse grandalhão deixou a carteira em casa, foi ele. 24 horas, entenderemos como violação da política da empresa, seu lance será... Foge! Que farsa! A gente estava tão perto! Aí! Que? Fala sério. Sim, internet? Tudo bem? Sim, aquele válido salvou o meu jogo, eu fiquei sem jogo. A gente veio salvar o seu jogo e pode acreditar nisso. Tá. Eu por aí ia arrumar um din-din. A gente faz parte de uns jogos. Quer ficar rico jogando videogames? Lique aqui. Uh, ali! Ah, que bom que ainda está aqui. A minha amiga e eu temos 20. Uh, anda logo. Clica aqui que eu te levo para o meu site. Hã? Tá vendo? A beirada. A beirada! Ah, beleza. Só não repara na bagunça. Ai, caramba, que vergonha. Enfim. Ah, você está aí. Esses dois querem ficar ricos apenas jogando videogame. Valeu. Então, esses aí são os itens mais baratinhos que tem na nossa lista. Elas aqui pra você em bom estado. Um humano aparece e compra isso. Os itens e vendem no meu website pra quem pagar mais. Aham. Jorge. Ah, já está aí. Do que suficiente. Olha, tem um cara que mora em Tocantins que pagaria 40 vidas que tem online. Só cuidado, ele é muito perigoso. A gente não tem mim. Problema seu. É. Olha só esses detalhes gráficos. Que tal a gente... Olha, olha. Tá ali. Que carro, meu. Podem ganhar. Depois de 31 horas jogando direto, a gente... Para de jogar esse jogo, moleque. Vem lá para jantar. Pera aí, vo... Ora, ora. Aí, acho que é a famosa Schenke. Aí, Odo. Pedrão. Dá um calorzinho neles. Deixa pra mim. Ralf, talvez. Ei, pra onde está indo? Dive uma ideia. Não está, não. É claro que eu admiro os jogadores tipo meia sur... É, mas... O Pedrão está falando, tipo... Que esses caras... Talvez. Quem ia gostar? Pode crer. Tipo, eu vi um lance... Eu honro toda a sua jornada. E a gente... Para fazer isso, vai ter que ser o melhor do melhor. Ele de ruídos, é? E o lance é que recebemos algumas reclamações... E outros barulhos que estão incomodando. Uau... Esse carro... E você falou que é mesmo? Ah, sou... O Laerte. Ué, o La... Demais, seu Laerte! Ah, 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 ah... Alguém pegou o carro da Schenke? Ih, eu peguei o seu. Foi mal. Pegue. Ah, é uma pena a gente ter que ir embora. Esse jogo... Eita. Olha esse cara vindo aí. Conhece seu valor, bombadão. Então, sim. E pensa que nada! Eu dirijo em qualquer... Uma coisa que é minha. É? Vem pegar! Fogo! Tá vendo fogo? F-f-f-f-fia! F-f-fia! Deixa pra mim... Estou sentindo emoção através! Tem uma saída bem ali na frente! Mas como... Ah, e é melhor ficar de olho na estrada. Ai! Codinha do ruído, sai já do meu carro! Ai, não vamos salvar o jogo. Meu bumbum! Achando que podiam levar o meu carro? Eu vou falar pra vocês o que vai acontecer. Carrinho que a gente construiu só com biscoitos e docinhos. Tentando consertar a sogra de agrana. Então... De boa, tranquilo. A gente aqui leva amizade muito assim. Mas eu posso dar uma mão. Aí, tá com o celular fácil? Tô sim. Fala alguma coisa! Aquilo que vier na sua cabeça! Não! Esse negócio! Ah! Tem jeitos muito melhores de ganhar uma grana na internet. Todo mundo conhece o BuzzTube. É o site de vídeos da rede. Tô criando isso. Chame Yes. Trabalha como algoritmo chefe de lá. Ela vai dar um jeitinho. Eu é que te agradeço. A corrida foi demais! Fiz um Mega Drifting e depois deu um salto? Talvez. Metida. Eu... O cabelo tá em pé até agora. Ah, qual é? Vai me dizer que a Shank não é a garota? O cabelo é lindo, o carro é lindo. Peraí! O que que tem de errado com o meu cabelo? O que é que tá indo? Pro BuzzTube. É desse lado. Não, 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 não. Que nem um pouco. Eu confio! Mas eu... Olá, amigo! Tchass. Oito horas? Tá, valeu, Iboy. De nada! Tá legal, tá. Vamos lá, então. Mas é... Olha, que tem... Por que essa galera tá jogando? Vai fazer o nosso pagamento mesmo? A chefe dos algoritmos. O nome dela... ...disso. Chewbacca Pai. Jura. É, igualzinho. Neto é algoritmo. Do Buston. Resumindo, eu cuido do cun... E entrar aqui na minha sala. Chama a segurança, quem sabe? Tá. Mas, yes. Curtidas. O quê? Chegou aqui porque ela indicou. Foi por isso que o vídeo de vocês bombou. Meu bebê sol... Hum, como disse que era... Curtida, 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 curtida. Pra gente que esses vídeos virais pagam dinheiro de verdade. Ah, isso é de 27 mil e um, fechou! Ah, não, 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 não... Tens oito horas pra tentar salvar o meu jogo. Ah, olha, e os cintos? Já caiu. Agora podem ir. Gente, voltar pra corrida do caos e pedir pra gente ajudar... Não, não. Lepo, saturar o mercado? Isso vai te dar várias curtidas fácil. Viu que tá em alta agora? Uhum, deixa eu dar uma olhadinha então. Em primeiro lugar, brasileiro, receita de comida, tutorial de maquiagem e piadas. Ah, adora piada de abelha. Ele não vai fazer piada de abelha. Muita humilhação. A gente veio aqui salvar o seu jogo. E eu não desisto. Eu agu... Já vi? Já vi. Aí, Macedo. Curtida, vai. Galera, bem-vindos ao Portal do Meme, apresentado por Dani Fernandes. Ninguém sabe confer com essa bizarrice do momento no buzztube.com. E aí, gente? É o D- É o D- Tá queimando tudo, pô! Aí, Macedo. Ele postou outro vídeo. É nocinto. Não exagerar. É só passar... Vou pro fio dental... E termino... Mas de árvore. O mundo precisa de amizades. 50 graus faz 6 horas. Então, deve estar prontinho. Esse grandalhão aqui é fogo. Os vídeos dele estão fervendo, né? Vocês, do meu exército pop-up, irão lá fora com aqueles usuários todos para o banco. Por que o Detonar Alph precisa de coisa? O Detonar Alph tem um vídeo novo! Tvenga! Tvenga! Mincha, fecha, 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 fecha. Estrela. Que? Não, não, não. Nós dois somos que nem feijão com arroz. Vai ser saudável ficar um pouquinho separado. Mas... Ah, é, vai. Cara muito adulto. Ah, eu sou maior. Seu aplicativo vem com BuzzFace. Vai poder falar com ela em qualquer lugar da internet. A gente não se separa faz seis anos. Eu vou sentir sal... Pra casa. A gente vai comemorar no Tappers amanhã a essa hora, beleza? Isso. Ah, não, 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 não. Péssima ideia. Esses games são perigosos e cor... Fansites familiares fantásticos. Aqui é mais seguro. E ela também. MyDisney.com Let it go! Show my bag is over! Não é uma só um credo. É... credo por... Amigos, dizem que sou... Inteligente e divertido. Essa BFF é... Branca de neve. Eu acho ovo. Valeu! Então, hein, pode ser descendente dessa árvore? Eu sou o Groot. Onífera ou frutífera? Eu... Peu licença. Eu respondo essa. Ele é o Groot, eu sou a Var... Pra esse pop-up, é um pop-up não autorizado. Você vai ter que... Desculpa aí! Você viu se é uma menina... Entrou sim! Passou mais rápido que bruxa fuj... Obrigada. Oh, calma aí! Eu posso explicar! Eu... Pizzas... Devem ter ouvido falar. Seria um vexame se não tivessem ouvido falar. Os animais falam contigo? Não! Já foi envenenada? Não! A mão de sua... Sua voz em troca de um par de pernas humanas. Não! Que horror! Quem... Agora, a pergunta mais importante. As pessoas assumem que todos os... Quem fez seu vestido? Eu juro que nunca vi nada assim. Ah, você... Ah! Isso é... Todas as coisas estranhas e curiosas que encontrei, eu nunca achei que fosse... Uau, 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 uau. O quê? O quê é isso aí? Ela tá... Canta sobre seus sonhos. É que isso nunca aconteceu comigo, tipo... Ah, deixa eu ver. Ahem! Tá... Olha aí... Eu quero mesmo um volantinho. A questão é que eu desafinei sua... O que às vezes funciona é achar um espelho d'água... Cavalo. Bolhas de sabão. O quê? Quer dizer que se eu olhar pra uma... Ante num passe de mágica, vou começar a cantar sobre o meu sonho. É por aí. Disney, você é... Vai começar em cinco minutos. Tá sua canção. Ah! Aí, se tiver uma pá de treta rolando, não fica... De ela. Ela é do outro estúdio. Ah! Fala, galera. Tão vendo? Hum, parece um brinquedinho. Tem alguma coisa solta aqui. E é que uma piada de abelha se é trend topic durante tanto tempo? É, então... O que o seu lance expira em 30 minutos. Briga. Ou não. Não, você não! Ué, por que você tá com raiva do piru... Pra onde tá indo? Eu vou conseguir as minhas curtidas que faltam. Ah, genial, bo... Aí, gente, dêam ver meu vídeo. Vocês vão gostar. Ele tá bem aqui, ó. Nenhuma! O quê? Cuidado de vocês! É isso aí! Quem mais daqui? É uma biblioteca? Conserta, Félix Júnior. Era o meu jogo favorito. Hum, o fiel pior... Eu odeio ele, tonto, numa pilha de tijolos. Ei, eu preciso... Olha... Infelizmente, as pessoas podem mostrar o seu pior. Não gostarão de mim a vida toda por eu ser um vilão? Enquanto ela gostar de mim, eu não tô nem aí pra mais ninguém. E não preciso... E não posso... Conseguir fazer dinheiro pra comprar ele num outro. De 30! Eu não acredito! Que loucura! Valeu, Biazio! Então, boy, volta aí! Oh, canção! Banho! Como isso funciona? E aí, consegue me ver? Sim, Hugo! Estamos quase lá, Vera! Valeu, B-Boy! Me encontra na frente do I-Bem em cinco... Olha que legal, não é? Deu tudo certo, não? Uhul! Passou. Será que é só um passão? Se eu rimoo... Até... Na corrida... Na corrida... Fique esperto ou vai morrer! Bem-vindo ao nosso jogo! Bicho solto! Eu adoro um animal! Ou objeto! Vou tatuar o seu cartão! Esse é o momento que eu esperei! Voar sem se esconder o meu matão! Devia voltar, mas... E não sonho de palhaço assustador! Na corrida... Na corrida... Na corrida... Na corrida... Na corrida... Eu também demorei muito pra aceitar isso... É... Você é alguém com muita sabedoria... Olha... Quando foi embora... E a sua vida já estiver normal... Conhecendo tudo isso... Com... Uau... Lá de onde eu... Foi minha melhor amiga... Não, não pode ser... Resolver isso... Não, peraí, peraí! Vai com calma aí, grandão! Eu admiro o seu impulso... Claro que não! Eu tenho que fazer ela ver! Ela tá achando que tudo de vírus... Né, Spanley? Como assim? É que... Por diventão... Será que tem um jeito da gente fazer isso na corrida do caos? Ah... Olha, o Jorge... Manja muito desse... Não, não pode ser... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto